Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu... Dia de homenagear Nossa Senhora Aparecida, é o dia da padroeira e o Fernando Martins está no Santuário acompanhando... Bom dia pra você, Fernando. Bom dia, Carlos Aros, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan. Nós continuamos a nossa grande cobertura aqui no Santuário de Aparecida, onde realmente, hoje sim, bares de pessoas já chegam de todas as partes do país e até de lugares do mundo e já vão tomando assento, porque daqui a pouco acontece uma missa campal às nove e meia em comemoração aos 300 anos do encontro de Nossa Senhora Aparecida e também vai ter, junto com o pessoal dos Correios, a obliteração do selo jubilar. Esse é o grande evento onde é esperada a presença do governador Geraldo Alckmin e de dezenas de outras autoridades. Eu estou bem ao lado de um espaço onde foi montado para que um coral de 300 vozes acompanhe essa cerimônia, essa missa. Gente de todo o Brasil está aqui. Deixa eu conversar com o senhor. Como é que é o seu nome? Meu nome é Marcos. De que lugar você veio, Marcos? Somos de Ponta Grossa, Paraná. E aí, veio pra cá pela primeira vez, pra professar sua fé? Não, eu já venho aqui quase todos os anos, mas hoje, pra ser um dia muito especial, 300 anos, então a gente resolveu vir com cansaço mesmo, mas vale a pena. Tem mais a agradecer ou mais a pedir? Sempre mais a agradecer, graças a Deus. Quanto tempo de viagem? Umas oito horas de viagem. Umas oito horas de viagem. O pessoal do Paraná vindo aqui. Tudo bem? Olá, pessoal do Paraná. A senhora veio de onde? Santa Catarina. Veio mais longe ainda. Em quantas horas de viagem? Dá dez horas, eu acho, né? De Santa Catarina a São Paulo. E o que é estar aqui hoje, nesses 300 anos? O que representa pra fé da senhora? Nossa, meu Deus, não tem, não tem. Não tem explicação, não tem palavras. A senhora se emociona? Ah, sim. Bastante emocionado. Como é que é o nome da senhora? Salete. A senhora Salete veio agradecer também, conseguiu graças. Muitas e muitas graças. Agradecer mesmo. Pois é, muita emoção aqui, Carlos Aros. O pessoal de vários pontos do Brasil acaba vindo. Vocês viram duas pessoas do sul do país. As autoridades continuam chegando, as autoridades eclesiásticas também, autoridades civis. E a gente continua a postos aqui pra trazer todas as informações dessa festa. Já está lotado. Não tem mais espaço para ônibus, para carros dentro do santuário. A fila para visitar a imagem já está dando a volta na Basílica. Praticamente não anda, mas ninguém arreda a pedra aqui por conta de uma simples coisa. A fé, Carlos Aros. É isso. Ela move montanhas. E o Fernando Martins continua acompanhando as comemorações e a celebração dos 300 anos do aparecimento de Nossa Senhora.